Enquanto eu tento andar pela cidade E o trânsito não para Eu paro e penso No que você me faz sentir Nós corremos tanto E sempre queremos saber mais É o que o mundo pede A velocidade dos novos tempos E é só quando estou com você Que eu me sinto tranquilo Que eu me encontro em mim Quando eu não preciso mais É o que o mundo pede A velocidade dos novos tempos E é só quando estou com você Que eu me sinto tranquilo Que eu me encontro em mim Quando eu não preciso mais Que eu me encontro em mim Quando eu não preciso mais Não tem nada melhor que você Não tem nada melhor que você Não tem nada melhor que ficar com você Que fica com você Não tem nada melhor que 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 você Que eu me sinto tão feliz Que eu encontro em mim Desde as imagens E eu estou inteira em meu lugar De uma forma que me deixe mais E eu estou inteira em meu lugar E eu estou inteira em meu lugar